Um ginásio que hoje, mais ou menos, completa em torno de 34 anos da sua construção. Tive a felicidade de, há mais ou menos 20 anos atrás, poder participar de uma grande transformação quando, quando presidente da Fundesport, nós trocamos esse ginásio, a sua cobertura e também o seu piso. Por isso eu disse que é um momento especial, porque depois, infelizmente, de tantos anos se passarem, hoje nós vemos o governador e o prefeito, juntos, de mãos dadas, unidos, investindo na capital, irradiando para todo o Estado esse sentimento de unidade e de união, que é assim que se faz política. Política com grandeza, política de Estado, política em respeito ao voto que cada um de nós recebemos nas urnas para devolver para o cidadão em forma de serviço prestado. E é isso que está acontecendo hoje aqui, investindo mais de 2 milhões para recuperar uma história que, de repente, está aqui parado, interditado e punindo o cidadão de poder estar usando e punindo o esporte e o lazer de poder estar se desenvolvendo, porque uma cidade se faz com obras, com saúde, com educação, com segurança, mas também com lazer, com alegria, com felicidade, para que nós possamos ter o cidadão completamente atendido pelo poder público. Quero deixar aqui registrada a nossa alegria, a nossa emoção de participar deste momento. e que aconteça com a maior brevidade possível todos os trâmites burocráticos para que possa se iniciar a obra e no mais curto espaço de tempo possível poder entregar para a população de Campo Grande, a população de Mato Grosso do Sul, o nosso tão querido Guarandizão, para que aqui se festeje, para que se tenha alegria, para que nós possamos ser felizes. Que Deus nos abençoe e um bom dia a todos.